Faz a coreografia, dança e rebola no baile, menina Fica a vontade, chapa, te bebida, faz tiktok, se envoca uma amiga Sempre, sempre tem foto na história, ela de Gucci, eu de Maricóre De Melo, ela de Evo Watch, hoje mesmo ela de Matheus Perry Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, corte na égua por um deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Camou na minha bala, love, fleque peitada, love Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, corte na égua por um deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Camou na minha bala, love, fleque peitada, love Aê, não tenta copiar essa não, tá ligado? Porque essa já foi... Isso, a Globo da Mostra Ela balançando a todo instante Por isso virou amante Faz o que muita mulher não faz A cama te deixa ofegante Tu geme num tom gritante E disso eu gosto mais e mais Matheus Perry Acai na juca Maluca, foi bem gostoso Ela mutada em mim Mutada em mim Botei na juca Maluca, foi sensacional Ela cavou o gol legal Cavou o gol legal Vem na juca Maluca, foi bem gostoso Ela mutada em mim Mutada em mim Botei na juca Maluca, foi sensacional Ela cavou o gol legal, cavou o gol legal Vem na tchuca, maluca, foi sensacional Ela se amarra nos meninão da quebrada Me ver no baile já fica toda assanhada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que pular na bala Pois só tá bom neboso, só tá pão com raiva Só tá bom neboso num rabão dessa safada Pois só tá bom neboso, só tá bom com raiva Só tá bom neboso num rabão dessa safada Olha só que baile bom, eu já tô embrasadão Com meu copão na mão, já subiu vários balão De marola com os cria, avistei uma novinha Tava toda safadinha, usando o lançado bom Usou black e lança, tua bunda balança 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 Usou black e lança Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, como se agora eu não quero Vou te iludir, entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida, esteja ciente Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, como se agora eu não quero Eu vou te iludir, entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida, esteja ciente